Que escolha ruim é o coração e a bota Por isso prefiro ter o meu card na mão As cores é minha, só opinião não importa Sai a jadaço, guardante, eu tô chegando em mão Eu sou pró na arte de quando o card ativa Caece em todo mundo Alegria é tanta quando eu bem reparei na minha XP Que só subia, puxa, é que só é minha hora E só pouco me importa, não me abala não Me sinto um Deus, um card em minha volta Não existe voz ou mega que não vá ao chão Meu filho, licença, e agora vou ativar Mewtwo ou um, meu card? Se você escolheu a patinha Você se arrependeu O card eu uso pra bandeirinha Por ordem da sorte Se você está pegando ainda E ela ainda não escolheu Vou mandar uma ideia minha Escolheu o card Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau. Eita, travo que é boa a capia! Tá, gente, você é? Viagem! O negócio é emoção! Na moral, vai tomar no seu pulso! Eita, travou! Eita, travo! Eita, travo! Dá assim nessa porra aí, viagem! Tá assim que perdeu! Tá assim pra quem, rapaz? Olha lá, metiu pancana! Não vai morrer, não! Cadê? Eita, travo! Eita, travo! Eita, travo!